Acaba de ser aprovado para jogar no Verdão. Notícia pegou todos de surpresa? Você vai ficar impressionado com o que foi anunciado. Fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E aí torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo joia contigo. Antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do Verdão. As contratações de Arthur e Richard Rios encerraram o ciclo de contratações do Palmeiras por enquanto. É o que afirmou a presidente Leila Pereira em entrevista recente. Porém isso não quer dizer que o clube não vá voltar ao mercado para suprir carências pontuais. Por exemplo, a série de lesões parece ter atingido o elenco alviverde. Rafael Veiga e Rony são exemplos, embora o camisa 10 já esteja praticamente recuperado de contusão no cotovelo. Nos bastidores, Anderson Barros, diretor de futebol do Alviverde, segue atento às oportunidades de mercado, especialmente para a posição de Veiga, que hoje é a mais carente de alternativas prontas para Abel Ferreira. Na ausência do camisa 23 do Palmeiras, o português vem improvisando Arthur, Flaco Lopes, Rafael Navarro e utilizando o jovem John John, da base palestrina. Antes de te contar os próximos detalhes, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do Verdão. O nome dentro do futebol brasileiro que agrada demais a Abel para a posição é Franco Cristaldo, do Grêmio. O jogador argentino é titular absoluto na equipe de Renato Gaúcho e já distribuiu sete assistências e marcou três gols nos 16 jogos que defendeu as cores do tricolor. Segundo o colegues Diego Torbis, setorista do Grêmio, Cristaldo recebeu sondagens de Palmeiras e também do Fluminense, de Fernando Diniz, para saber de sua situação em Porto Alegre. O atleta está feliz no Grêmio e não pensa em deixar o clube em um curto espaço de tempo, completou o jornalista com informações quentes do clube gaúcho. Aos 26 anos, Cristaldo tem contrato no Grêmio até o fim de 2026. Ele foi contratado junto ao Huracan da Argentina, em dezembro por cerca de 4,5 milhões de dólares, 24 milhões de reais na época. Este foi o vídeo de hoje. Você acha que o Palmeiras está precisando contratar? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o verdão. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.